Você pode estar colocando uma colherinha de azeite, que ele não queima, ó. Enquanto está derretendo aqui, uma dica legal. Eu pego aqui, ó, uma colherinha de sal e de sovo no leite, para evitar que ele fique misturado na batata. Dou uma mexidinha. Eu tenho aqui, ó, alho. Eu coloco esse alho para fritar na manteiga, que dá uns dois dentes de alho, aproximadamente. É que eu faço outras receitas, aí eu corto bastante temperos e vou usar. Ó, da cebola, o alho na manteiga. Ó, o sal já está aqui no leite. Olha, que delícia. Isso aqui já sobe um cheirinho. Se você gostar de, aquele caldo de galinha, um cabotinho, você pode estar colocando também, dissolvendo no leite, morno. Eu não vou colocar que eu acho que não fica muito saudável, mas fica gostoso, viu? Aqui eu tenho seis batatas, dá aproximadamente um quilo. Eu descasquei, cozinhei e amassei. Isso aqui todo mundo sabe fazer, por isso que eu não mostrei. Minha batata está bem consistente. Olha, vai precisar de leite. Talvez eu precise até de mais. Esse copo aqui tem 200 ml. Eu cozinho a minha batata no vapor. Então ela fica sem água nenhuma. Eita! Ó. Ainda bem que minha mamãe está limpinha. Minha batata fica muito consistente. Quando você cozinha a batata na água, ela fica meio aguada. O purê não fica com a consistência legal. Tenho outras receitas de escondidinho, com carne moída. Tenho também o... Qual é a receita, bebê? Que eu tenho com batata? É... Nhoque. O nhoque de batata, que é muito gostoso. Ó. Isso aqui está um cheiro muito bom. Já está ficando... Batata gratinada. É, tem a batata gratinada também ao forno. Então assim, ó. Tem outras receitas com batata. E tudo que a gente faz com batata fica uma delícia. Confira lá na playlist. Já deixa o joinha. Já se inscreva. Se você é novo no canal. Compartilha com seus amigos. Com quem você sabe que gosta de cozinhar. Com quem não gosta, porque é uma receitinha rápida e simples de fazer. Ó. Eu tenho aqui 200 ml. Mas se eu ver necessidade, eu vou colocar mais. Eu acho que vai precisar. Porque a batata está bem consistente. Olha. Que delícia. E uma dica também, gente, que eu não mostrei. É que quando eu estou cozinhando essa batata, eu coloco uma folhinha de hortelã. Pode ser hortelã de carne moída, para fazer carne moída. Ou pode ser hortelã comum. Existem dois tipos de hortelã. Se você tiver hortelã, coloca que dá um sabor especial. Ó. Ó. Se você não tem problema com leite, você não pode tomar o leite comum. Você pode estar fazendo com zero lactose também, que não influencia em nada. Ó. Ó. O suficiente. Eu quero um purê mais consistente, ó. É escondidinho, ó. É um purê de frango. Agora eu vou estar reservando aqui. E vou fazer o frango. Eu já tenho aqui um peito de frango cozido. Ó. Deixa eu dar uma cozinhadinha. E eu já vou desligar. Não quero ir muito ralo também, não. E um peito de frango cozido. Cozinhei só na água, sem sal, sem nada. Coloquei um pouquinho de vinagre e cozinhei. Desfiei o frango, um peito bem grande. Agora eu vou estar refogando para fazermos o recheio do nosso escondidinho. Eu vou estar colocando uma colher bem cheia de óleo. Vou colocar uns dois dentes de alho espicadinhos. Colocar cebola. Vou colocar maçã. Cebola média espicadinha. Nossa, querido. Olha o que eu disse. Esse cheirinho do alho com a cebola já é tudo de bom. Tenho aqui também pimentão. Colocar uma colher bem cheia também com a espicadinha. Tenho aqui também. O meu sal caseiro. Já tenho a receita. Esse sal aqui é alho, cebola e salsinha. E um pouco de sal. Então, por enquanto, eu não vou estar colocando sal na minha receita. Vai lá na playlist e confira a receita do meu sal. Delicioso. Muito bom. Olha que delícia. Dou uma refogada até murchar tudo e já mostro. Ficadinho. Vou dar uma correzinha. Vou estar colocando também um pouquinho de coloral. Ó, uma colherinha de sopa rasa, coloral. Não se conhece o coco, mas eu gosto de coloral. Ó, ó. Ó, Ramon. Eu não tenho que ter frango muito colorido não. Só pra dar uma corzinha no outro. Gente, esse aqui já tá um cheirinho. Ó. Agora eu vou colocar o frango. Eu vou refogar aqui e depois volto pra mostrar como é que ficou. Aqui, gente, ó, é um recheio base. Você pode estar fazendo pra coxinha, pra torta de frango. Se você quiser ele mais cremoso, pode estar jogando uma caixa de creme de leite perfeito. Eu tenho aqui, ó, salsinha. Você pode estar colocando o cheiro verde a gosto ou deixando sem. Você tá trazendo coisinha aí pra quem você ama. Faça do jeito que eles gostam, ó. Hum, que delícia. O fogo já está desligado, viu? Eu coloco o cheiro verde só depois que eu desligo o fogo. Ó, que delícia. Agora eu vou estar montando o escondidinho. Ó. Eu coloco a primeira camada do purê. Eu tenho aqui também, gente, ó, umas 100 gramas de queijo mussarela e tenho parmesão ralado. Meu forno já tá aquecendo. Dá 200 graus. Já liguei, já tem uns 5 minutinhos. Enquanto você tá fazendo o recheio aí, já vai colocando o forno pra aquecer. Olha que delícia. Muito bom. Coloca aí uma, você pode estar fazendo com calabresa, com carne moída. Todos ficam muito gostosos. Você já tem o escondidinho de carne moída, né? Isso, eu já tenho o de carne moída já. Ó. Confiram lá, vamos na playlist. Ó. Que delícia. Agora eu vou colocar o restante do purê. O purê ficou bem consistente. Coloca assim uns pouquinhos, mas depois você vem com a ajuda de uma espátula e acerta. Vou estar ralando esse queijo. Olha que delícia. Ele rende muito. Olha que delícia. Olha que delícia. Olha que delícia. Acerta bem. Já vai se inscrevendo se você é novo no canal, se você ainda não é inscrito. Venha fazer parte da minha família New Art, nossa família. Já deixa aquele like pra fortalecer o canal. Ativa o sininho, que é pro YouTube te enviar os novos vídeos que eu estarei postando. Ó. Agora aqui, ó, com a ajuda de um ralo grosso, eu vou estar ralando a mussarela. Você pode estar colocando em fatia também, mas isso eu gosto de ralar. Então, faça aí a seu gosto. Nas 100 gramas, eu ponho aí a gosto. Nas 100 gramas. Vamos lá. Deixa eu ir com a mão limpinha, com a mão mesmo. Vamos ver aqui, não precisa de colocar tudo isso não, uns 50 gramas está ótimo. Isso aqui vai dar uma cor, um cheiro assim. Vou estar levando ao forno e já mostro para vocês como ficou. Olha, que lindo e muito gostoso. Uma delícia. Levar ao forno. Vou deixar aqui por uns 10 minutinhos e já volto para mostrar como ficou. Porque meu forno já está a 200 graus, então não vai demorar muito não. É só para dar uma gratinada, porque o frango já está pronto. O purê está pronto. Vai ser rapidinho, já se inscreva se você não é inscrito. Já deixa aquele like, venha fazer parte da minha família se você ainda não está inscrito. E eu já volto. Já se passaram, eu vou tirar agora para ver. Olha como está. Que delícia. Olha. Vou desligar aqui. Olha. Que cheiro. Deixa eu colocar aqui. Eu já mostro. Olha que delícia. Nossa, muito bom. E o cheiro, então, está delicioso. Vamos experimentar agora como ficou o escondidinho. Isso aqui com arrozinho branco. Nossa, que delícia. Mostra aqui. Olha o recheio. Olha. Gente, o cheiro do queijo é muito bom. Uma delícia. Essa pimenta está quente, 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 quente. Paltou a azeitona. Hum. Muito bom. Muito gostoso. Uma delícia. Deixa aquele joinha e faça para quem você ama. Hum. Muito bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.